A equipe juvenil de Andebol da escola Margarida Lopes participou em outubro da seletiva de esportes coletivos para as Olimpíadas Escolares. Depois de passarem pela peneira e vencer os jogos, a responsabilidade aumentou. Os atletas vão representar o estado pela quarta vez na etapa nacional que acontece no final de novembro em Cuiabá, no Mato Grosso. Margarida Lopes venceu a seletiva estudantil das escolas públicas e o Colégio Anchieta de Porto Alegre venceu a seletiva das escolas particulares. E aí no domingo houve o cruzamento, no último domingo houve o cruzamento lá, não nesse, no domingo retrasado, houve o cruzamento entre a nossa escola e a escola do Colégio Anchieta, onde os meninos venceram a partida por 18 a 12. Um resultado positivo como esse é fruto do trabalho feito por toda a equipe técnica do time. Se tentou dentro de toda a pressão dos jogos, se tentou da melhor maneira possível deixá-los mais à vontade para os jogos, estritamente em cima de brincadeira, deixando à vontade dentro do possível. E sempre que possível, em todas as vezes, aconteceu participando de toda a bandalha que acontecia. Além de diversos títulos conquistados em outras competições, esse ano a equipe foi tricampeã da Copa Mercosul de Andebol. Um incentivo que, aliado a uma boa preparação física e psicológica dos atletas, é muito importante para as Olimpíadas. É uma equipe que joga junto há bastante tempo, então o que a gente vai fazer? Vai fazer a questão de melhorar, ter a manutenção da parte física deles e trabalhar mais em uma questão tática, na questão defensiva e ofensiva, para que a gente possa fazer uma boa competição. Matheus veio de Cruz Alta e pela primeira vez participa das Olimpíadas Escolares. Para jogar para ele, faz três anos que eu jogava, mas nunca vim morar. Nesse ano deu oportunidade de eu vir morar para cá e para mim é um orgulho de estar representando Santa Maria aqui. Apesar das dificuldades e limitações em relação às escolas particulares, os atletas seguem competindo e mantêm um bom desempenho. É importante bastante vontade, força e vontade e bastante superação na equipe. Porque até teve muitos jogos que nos começamos perdendo e depois que nós buscamos resultado, entendeu? Eu acho que é bastante força e vontade, sim, raça. Proporcionar a prática do esporte na escola é fundamental para o desenvolvimento do aluno na sala de aula. Então, assim, a gente percebe que eles, participando dessas equipes e participando desses jogos e tendo o sucesso que eles estão tendo, vem a somar muito com o desenvolvimento deles, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.